Neste vídeo da série Em Quem Não Devo Votar em 2018, eu vou mostrar porque não se deve mais votar em Veneziano Vital do Rego. Um dos maiores exemplos de que, para muitos, a política é um negócio de família, Vitalzinho, como é conhecido, é filho de Nilda Gondim, uma ex-deputada federal. É ainda irmão de Vital do Rego Filho, ex-senador da República e atual ministro do Tribunal de Contas da União. Abro aqui um parêntese para informar que Vital do Rego, o irmão que trabalha no TCU, é investigado por crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de ter recebido 350 mil reais em propinas da Odebrecht. Voltando ao assunto central deste vídeo, Vitalzinho também tem quatro pendências na Justiça. Alguns processos já foram enviados pelo STF a instâncias inferiores. Os crimes a ele imputados são peculado e de responsabilidade, corrupção e crimes da lei de licitações. Recentemente foi denunciado pela PGR por se apropriar de 75 mil reais destinados à instalação de um banco de alimentos em Campina Grande, quando era prefeito. É bem verdade que ele já se livrou de outros 25 processos no STF, tendo sido absolvido em todos eles. De acordo com o deputado, todos os processos foram movidos por motivação política no período em que era prefeito de Campina Grande. Realidade ou não, o fato é que o ainda jovem deputado pretende alçar voos mais altos. Ele é o provável candidato de seu estado pelo partido Podemos ao Senado Federal. Se isso acontecer, sua esposa, Ana Cláudia, deverá concorrer a uma vaga na Câmara. É, coisas de família. Com dinheiro da maldita verba indenizatória, o parlamentar paraibano já torrou mais de 1,4 milhão de reais na atual legislatura. Apenas com a locação de veículos, o nobre deputado nos faz pagar a módica quantia de 9.500 reais por mês, sendo que um dos veículos locados é uma Hilux SW4. Porém, o maior gasto é direcionado para a divulgação do seu mandato. Nada menos que 640 mil reais já foram gastos para que o deputado se autopromova. O gasto com a maldita verba indenizatória é legal. Mas se você fosse consultado, aceitaria pagar essa conta? A política brasileira precisa de novas caras, novos nomes e, principalmente, de novos sobrenomes. Política não pode ser como o título de nobreza que passa de pai para filho. Político não pode ser alguém que tem muito a explicar à justiça. Nas próximas eleições, antes de votar, lembre-se deste vídeo. Projetonovoeleitor.com.br Uma iniciativa da Operação Política Supervisionada.